Música Oi pessoal, estou fazendo uma introdução aqui para dar as caras Esse ano está muito corrido, então eu não apareci muito aqui no canal A Ju tem feito vários vídeos aqui Só que o Halloween, se sabem, ele tem um espaço no meu coração E eu não posso deixar ele passar sem fazer nada A minha ideia de começo era fazer 5 vídeos com o tema de Halloween De maquiagem, de fantasia, de tudo quanto é coisa Mas não deu tempo, então fazer o que? A gente faz o que dá e segue feliz, né? Então esse vídeo, ele foi feito com muito carinho Sei que você vai gostar, então já dá o seu joinha aqui e compartilha E a gente vai se organizando com o tempo Esse foi o vídeo que eu fiz com a Ju, mas ela não quer aparecer agora nessa introdução Porque... Tá de camisetão aqui Segurando a câmera, aparecendo o Smeagol falando Meu precioso Quanto é a cara, acho que é a minha cara, né? É isso então? Bora começar Esse é muito simples Na verdade eu queria reaproveitar um tecido que eu encontrei ali Estava sem uso e pensei Vou imprimir um molde de morcego Vou desenhar ali com lápis e recortar esses morcegos Porque esse é tipo um corino Então eu acho que vai ficar legal Além disso, ele vai durar para os próximos Halloween, né? Então depois é só juntar os morceguinhos, colocar numa caixa e pronto A gente imprimiu três tamanhos diferentes de morcego E a gente dividiu o trabalho em equipe Que é maravilhoso Então uma pessoa desenhou, a outra foi recortando E a gente foi fazendo tudo em equipe E rapidão a gente conseguiu fazer vários morceguinhos Eu achei que ia ser bem mais trabalhoso Quando eu falei dessa ideia para a Ju, ela ficou Por que você só não compra morcegos prontos? Eu pensei, cara, por que não? Porque a gente gosta, né? De fazer o negócio em uma mão De sofrer um pouco Aí a gente colocou fita crepe enroladinha ali E espalhamos morcegos por todos os lugares A gente resolveu que ia montar um fantasma no meio da sala Então eu comecei a retirar as coisas ali do canto Para caber o fantasminha E a ideia inicial foi pegar essa estrutura de balões de festa E montar ela na sala Comecei a encher alguns balões E olha que eu percebi que eu preciso voltar para a academia Porque eu já comecei a ficar um pouco sem ar ali Mas deu tudo certo Peguei esse tecido que foi minha fantasia de Halloween do ano passado Aquele fantasma mais tradicional possível E até aí estava tudo bem Mas na hora de colocar o tecido Eu não esperava que isso ia acontecer Ou melhor, será que eu não esperava mesmo? Será que foi brincar com a soca? A terceira ideia foi pegar um galão que estava sobrando ali Colocar um cano dentro E amarrar a estrutura de balão Ia dar certo? Claro que não Então eu parti para a quarta tentativa Que foi colocar esse balão chinês No cano que estava dentro do negócio de água Não deu certo Então a última tentativa E a que deu certo Foi pegar esse vaso decorativo que estava na sala Colocar um monte desse papel craft Que a gente tem um rolo gigantesco Que deve ter um quilômetro de papel Para dar sustentação ali no cano Que eu ia colocar futuramente Olha, eu coloquei o cano futuro Deu tudo certo Eu estava muito feliz nesse momento Então eu peguei um pedaço ali do corino Que a gente já tinha usado no vídeo E fiz dois olhinhos e uma boca Assim, sem planejar muito, muito não Sem ver referência, nada Peguei o que estava dentro do meu cérebro Peguei uma fita dupla face Para colar os olhinhos E gente, ficou uma grossinha Olha, o chifão das minhas A gente tem um canteiro aqui no estúdio Que estava bem Chernobyl um pouco Cheio de mato E eu pensei Bom, eu não vou limpar para a festa, né? Porque o bom do Halloween É que eu não tenho muita necessidade De perfeccionismo Então, eu vou aproveitar esse cantinho E fazer como se fosse um espaço temático Que dá para sentar E tudo mais E tem o tema de cemitério Para isso eu peguei duas placas grossas de isopor Com elas eu consegui fazer quatro lápides E foi bem simples Primeiro eu marquei o meio E depois eu fiz a lateral assim Para ficarem essas lápides mais redondinhas Eu até tive uma ideia De fazer umas cruzes e tudo mais Mas eu fiquei com medo De ficar muito frágil e se quebrar Então eu preferi deixar a peça Grandona assim Seguindo um padrão Ali, ó Tentativa de cruz Mas aí eu achei que não ia dar certo O estilete eu fui cortando ali Delicadamente, né? E a Ju já foi passando o aspirador Para não encher de bolinha E voar para tudo E olha que beleza que ficou Então eu pintei com tinta normal Eu não acho que tenha algum problema de tinta A tinta que eu usei foi tinta acrílica Pintei tudo de cinza Esperei secar um pouquinho Ele seca bem rapidão E sim, eu resolvi ir de calça branca Pintar lápides É muito inteligente Eu sempre acerto no look As frases que a gente usou foi I told you I was sick Que é Eu avisei que eu tava doente Aí uma que faz muito sentido, né? Que tá quase sendo verdade Que é Morri de tanto passar raiva Essa eu achei muito boa Um rest in peace padrão, né? E também achei legal essa ideia De colocar pra alugar, né? Que for rent é aluga-se E aí tá escrito Um quarto Muito pequeno Vizinhança mortalmente quieta Ai, ai É muito sem graça, né? Só eu que achei engraçado Agora eu tô na dúvida Algumas partes desse nosso canteiro Já tava coberta com cimento E tinha outras partes Que não tavam Então isso limitou também A posição que a gente colocou as lápides A Ju fincou três palitinhos no chão E depois eu fui lá E só espetei ali O isopor foi muito, muito simples E ficou bem firme Acrescentamos alguns detalhes Alguns matos Isso foi toda ideia da Ju A gente também comprou Algumas mãos de caveira E colocou ali E ficou muito legal Sério Minha vontade é de nem tirar E deixar ir pelo resto do ano Atenção para cenas muito fortes De assassinato fake No meio da sala E aí a gente vai aproveitar E fazer aquela marcação no chão Que sempre tem em cenas de homicídio, sabe? Olha aí a morte influencer, né? Pareceu simples, mas foi horrível Ficar nessa posição durante todo esse tempo Meu joelho eu achei que nunca mais Eu consegui levantar Mas não tô reclamando não No final ficou muito lindo E valeu muito a pena Adorei E se vê, né? Como a decoração de Halloween É super simples, né? Você vai fazendo umas coisinhas aqui E umas coisinhas ali E de repente Nossa, eu fui tendo várias ideias Para fazer decoração do Halloween Não achei que ia ficar Tão cheio de coisas assim Ficou maravilhosa essa decoração Para mim era uma decoração protótipo Porque a gente literalmente Teve um dia para fazer ela Foi muito curto o tempo que a gente teve E achei que a gente conseguiu fazer Muito mais do que eu imaginava Então imagina só Como vai ser no ano que vem Porque eu acredito Eu tenho fé Que um dia eu vou conseguir Me preparar com bastante antecedência Para o Halloween Para não ser sempre essa loucura De fazer com um dia De antecedência da festa decoração, né? Mas nessa vida de universitária E pessoa que tem loja Não é nada fácil O importante é que Olha só Deu alguma coisa naquela perna ali, né? Mas tudo bem Adoramos Aqui em casa eu tenho um armário Que eu guardo só potes de vidro Pote de conserva Garrafa de vidro Esses potes grandes Eu sempre guardei Porque eu pensei Bom, se um dia a gente for fazer Uma festa de casamento Eu vou encher isso aqui De várias coisas E eu nunca imaginei Que eu poderia usar antes Porque ajuda em algumas ideias E a gente fez várias coisas Nesses potes grandes Por exemplo A gente comprou Eu acho que foi 5 reais Esses sapinhos de plástico aí Colocamos dentro do pote E aí eu tinha essa tinta aí Que era mais neon E eu pintei na lateral do pote Eu não sei porquê, cara Eu não sei se... Enfim Não faz a menor diferença na verdade Porque depois eu chacoalhei E misturou bem Então se eu quisesse ter misturado A água com isso E ter colocado os glitters A ordem do fator Não ia fazer muita diferença Mas é porque a gente comprou Uma luz negra Inclusive fica aí a dica pra vocês Que a gente ia comprar Uma lâmpada de colocar no bucal E a Ju começou a pesquisar E percebeu que comprar Um strobo, né Que é aquele... Que é uma luz que você liga Na tomada mesmo E é bem legal Acabava saindo até mais barato Então vale a pena pesquisar Quem sabe do ano que vem A gente não compra uma máquina De fumaça No outro pote Eu coloquei um pouco de estopa Eu acho que é estopa O nome disso E fui encaixando Algumas aranhas Coloquei essa grandona aí E algumas pequenininhas Como se fosse um ninhozinho De aranhas Ficou bem bonitinho Coisa fofa Ó, dessa vez Eu já misturei a tinta ali Com antecedência Você vê que essa ficou Bem mais fluorescente Tá vendo ali no fundinho As bolinhas? Aquela lá é a luz negra Que a gente comprou Bem melhor do que uma lâmpada, né E ilumina mais E vou encaixar Umas aranhas também De plástico Essa daí já tá Tão atômica Que tá roxo Olha essa laranja E ele brilhou muito Na luz negra Ficou muito... Um efeito bem legal Queria ter tido mais potes E ter enchido a estante De potes assim neon E aí a gente encontrou No sótão Esses vidrinhos de química Que eu não vou saber dizer o nome agora Lembra quando eu fazia Os vídeos de experimentos científicos Que eu comprei Pra enfeitar a mesa E ficou lá E agora a gente deu Uma bela função pra eles Porque ficaram lindos Sério, dava pra ver Lá de fora O brilho desses vidrinhos Ó, a gente já tá ficando Tão legal As teias de aranhas Que a gente usou A gente comprou Na casa de festas Eu achei que não ia render nada Compramos três pacotes Não é caro É baratinho E no final Sério, um pacote Deu pra quase tudo Eu acho que a gente nem chegou A abrir os outros dois pacotes Ficou pro ano que vem E não é só de decoração Que vive o Halloween, né Tem toda a parte Que é muito importante Que é a fantasia E aí eu pensei em algo Que eu conseguiria fazer Num curto período de tempo Mas que também ficasse legal Então pra isso Eu vou fazer uma coroa Daquele tipo de coroa mexicana Assim Pra isso eu comprei essa tiara Eu paguei um real Numa loja de Itens de acessórios E bijuteria E comprei um pacotinho De abraçadeira Como eu quero a minha coroa preta Eu já comprei as abraçadeiras pretas Pra facilitar Porque tava o mesmo preço E aí é muito simples É só ir encaixando Em toda a extensão Da tiara ali Sobrando uns dois dedos Só pra parte Que vai entrar atrás da orelha E aí eu vou fazendo Um do ladinho do outro E ela básica Vai ficar desse jeito aí, ó Olha só Já ficou bonito por si só Daria pra ter saído Só assim Não precisava fazer nada Mas eu queria dar uns detalhes Então eu botei Na cabeça do sogra ali E fui cortando em zigue-zague Aí foi só pra ter uma noção Depois a gente foi Com a régua certinho Mediu tudo Pra ficar bem certo E aí eu comprei Um ramo Dessas flores artificiais E separei Uma bem grandona E duas menores E as florzinhas de detalhe É legal que com um ramo só Eu consegui fazer toda a decoração E ainda sobrou flor Pra fazer alguma outra ideia No futuro Eu colei com cola quente Mas é bom você colocar Alguma proteção Porque daí eu grudei O tiara na mesa Mas tudo bem Tudo bem Mas parte Pelo menos não foi o meu dedo Dessa vez Enquanto eu tava cuidando Dessa parte O tempo começou a apertar Ainda bem que eu pude contar Com a Ju Da Ju E a Lu já estava me ajudando E aí chegou o Gabis também Que a gente se conheceu Minhas flores ali Ficou belíssimo Poderia ter deixado branco Até gostei também Mas aí eu peguei um spray E pintei tudo né E no final Que o meu cabelo tá curto E cacheadinho na frente As flores pretas Ficaram parecendo Que eram mais cachos Talvez se eu tivesse deixado branco Elas teriam aparecido mais Mas enfim Na mesma loja Que eu conseguia tiara Eu também comprei Algumas pedrinhas Pra decorar Pra ficar bem bonito E aí A gente tem esses manequins Aqui que a gente usa No nosso brechó E eu usei ele Pra fazer umas correntes Assim Porque eu tenho um vestido Também sério Eu paguei 10 reais Nele num bazar Essa foi a fantasia Mais barata Que eu já usei E eu queria dar uma incrementada Nele com algumas correntes Porque eu achei Que ia ficar muito lindo E aí eu comprei Alguns metros Comprei dois metros De corrente Na loja de acessórios Pra fazer Foi muito simples Na verdade Seguindo o manequim Ali Foi joinha Porque primeiro Eu fiz como se fosse Uma choker ali Pra definir Onde ia ser O fecho Que seria a parte Mais importante Que eu quis deixar Com dois fechos Pra facilitar Na parte da frente Eu coloquei uma argolinha E puxei uma corrente Até mais ou menos Embaixo ali do seio Então eu cortei Aproveitei ali Na parte da gargantilha E já coloquei Aquele fechinho Bonitinho Pra facilitar a vida E aí eu fui Inventando Foi zero planejado Na verdade Mas eu sabia Que eu queria trazer Embaixo do seio ali Duas correntes Pra trás Então eu fiquei pensando Em como que eu ia fechar Também Então eu defini Essas duas correntes Como principal Botei um fecho também Então pra eu conseguir Ó Eu medindo ali no corpo Porque eu queria muito facilitar Sabe Na hora de colocar E isso foi o primeiro Planejamento que eu fiz Então vai ter um fecho Ali atrás do pescoço Um fecho na cintura E o resto vai estar Tudo ali espalhado Por essas duas correntes Olha que lindo Então eu venho trazendo Mais umas correntes Assim descendo Pro quadril Olha só Ficou muito chique Quando eu falei Que eu que tinha feito Isso daí Ninguém acreditou Porque essa é uma peça Que eu já queria ter antes Porque eu acho Que às vezes com crop De branco Pra ir num show Ou pra ir em algum evento Que eu queira estar mais Tchan Eu com certeza Vou usar essa peça E amei Muito simples Muito rápido Vamos fazer mais Olha que legal Que ficou E aí vocês podem ver A fantasia pronta Com meu vestido Com a corrente Com a tiara Eu ia gravar a maquiagem Eu peço desculpa por isso Mas não deu tempo Porque senão eu ia acabar Chegando muito atrasada Na minha própria festa E eu tinha que abrir o portão Com os convidados Mas não tem problema não O importante é que Esse vídeo tá recheado De ideias e dicas boas Pra vocês curtirem o Halloween É uma ideia de fantasia E de acessório Que vocês podem usar sempre Tem várias ideias diferentes De customização Que dá pra fazer E pra mim vai ser Uma baita coringa Assim E eu adorei Adorei Ficou muito legal E a Ju também Olha Wonderful Foi lindo A festa foi maravilhosa Quero aproveitar Pra agradecer A todos os amigos Que foram E todo mundo Que ajudou a tornar Essa festa Tão feliz E memorável E maravilhosa E linda Do jeito que eu sempre sonhei Porque eu sempre quis Uma festa de Halloween Dessa, sabe? Então, muito obrigada A Ju, né? Que tá aqui Durando esse vídeo Dá pra até falar um de nada aí Muito obrigada A minha querida sogra Lu Que ajudou durante toda a semana A decorar A preparar tudo A organizar tudo A Claudinha Maravilhosa Que sempre tá com a gente Dona mãe O Eric, né? Que tocou a música E fez a festa acontecer ali Maravilhoso E a todos os amigos Que foram E que levaram comida Porque essa foi uma festa Bem de boas Muito tranquila Eu nem falei sobre comida Eu tinha planejado Tanta coisa Pra essa semana E pra esse vídeo Que eu achei que daria Tempo de fazer Achei que ia dar tempo De fazer umas receitas Customizadas Mas o tempo voa, né? E no final A gente não tem tempo De fazer quase nada Que planejou Mas saiu lindo Já estou ansiosa Pra próxima E no final